Daí Bruna, como é que foi? A bateria tá acabando? Ai meu Deus, eu vou falar então. Eu queria dizer pra vocês aquela coisa que eu vou falar, a bateria tá acabando, eu não consigo sair pressionada. Então... Oi, esse é o Não Repete, eu sou a Guide e eu tô muito feliz em estar começando esse vídeo. Porque eu transformei em uma categoria aqui do canal, um vídeo que sempre vai ter o Me Ajuda Guide. Que é aquele vídeo que eu vou na casa das pessoas e monto looks com o que elas já tem no armário. Eu já fiz um vídeo desse formato aqui, indo lá no armário da Sabrina. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou linkar aqui em cima, vai lá assistir porque ficou muito legal. E hoje eu vou na casa de mais uma pessoa maravilhosa. E eu tô muito empolgada porque uma coisa que eu adoro é conhecer o armário das pessoas e montar looks diferentes com o que elas já tem. Se você já amou essa ideia, já tá super empolgada, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Sempre vai aparecer por aqui e eu sempre vou em casa de pessoas diferentes, de estilos diferentes, de tudo diferente, assim. Pra gente ver a diversidade que acontece na casa das pessoas, que é algo que eu acredito muito. Como cada uma de nós é única. Vamos lá então? Cheguei aqui na casa da Bruna e essa será a minha vítima. Não sei se é vítima, né? Não, eu tenho bastante esperança, assim, sabe? Eu tô confiante, eu confio em você. De hoje. E, Bruna, primeiro conta um pouquinho quem é você. Eu sou a Bruna Scrimin, eu tenho um canal no YouTube também, sou criadora de conteúdo. E faz em que a gente desconheceu, né? Eu consumo muito conteúdo da Guide, sabe? Então tem muita coisa que talvez você olhe e fale, ah, isso tá certo, tem um fundinho de Guide, sabe? Tem um fundinho de Guide em muita coisa aqui da minha atual transição, sabe? Sim. Bru, como que você considera que é teu estilo, assim, hoje? Eu tenho muita coisa, assim, uma pegada mais romântica. Tenho não, tinha. Porque eu fiz uma limpeza, assim, recentemente no meu guarda-roupa, mas tinha muita coisa, assim, de mais senhora, sabe? Porque o que acontece? Eu sou gorda desde criancinha, assim. Sempre fui acima do meu tamanho. Então muita roupa que eu comprava era coisas que me serviam, mas não, assim, que eu gosto, sabe? Então nessa de não querer jogar fora, não me desapegar, eu tava com muita peça que eu não usava, mas que não me representava. Então eu tenho muita coisa que não se conversa, sabe? Muita peça romântica, umas peças mais góticas suaves, esportiva bastante. Eu tenho muita coisa esportiva. O que eu mais uso atualmente mesmo é tênis, calça, saia, mas sempre tipo de tênis mesmo. Eu sigo também o conteúdo da Bruna, então sigo alguns dos looks que ela posta lá, e por isso que eu já sei um pouquinho mais do estilo dela. Tá sempre de tênis, sempre usando tênis. Eu tenho um problema na coluna, então, tipo, daí eu não posso usar salto. E daí automaticamente, entre salto, não ter salto, só vem na minha cabeça de tênis. Existem, claro, mas é claro que o tênis é uma coisa legal. Já tem uma marca registrada ali que é o tênis, mas falando disso de marca registrada, eu tava conversando com a Bruna, que foi até um dos motivos que a gente vim gravar esse vídeo, é que ela tá mudando um pouco o estilo, né, Bru? Como é que tá esse momento da sua vida com a moda? Você tá fazendo as pazes com a moda? Exatamente, eu acho que é isso. Eu tinha muito um negócio assim, ah, eu não gosto de moda. Eu meio que encarava com uma futilidade. Eu acho que era uma arma de defesa, sabe? Porque como eu ia numa loja, não encontrava nada que servisse em mim, ou procurava coisas que eu queria, mas não tinha do meu tamanho, eu meio que fui deixando de lado, tipo, ah, isso nem é tão legal assim, nem queria tanto, sabe? E aí eu não via com tanto amor, sabe? Eu acho que agora, mais madura, completei 30 anos, acho que essa virada aí de 30 anos, eu tô mais querendo buscar alguma coisa assim, que eu olhe assim, isso é minha cara, sabe? Então, além do tênis, que você falou que já é minha cara, tem algumas coisas que eu comecei a usar com bastante frequência. Camiseta com nozinho amarrado, ou luz amarrada na cintura, tem algumas coisas que eu uso com bastante frequência, mas eu ainda não me identifico a ponto de montar looks assim de primeira, sabe? Tá na loja, identificar, olha, isso aqui vai ficar bom com todas as peças que eu tenho no meu guarda-roupa, sabe? Uma coisa legal que a Bruna já contou pra mim também, é que ela seguiu algumas das dicas que eu dei sobre como passar por essa transição de estilo. Então a Bru já fez um board no Pinterest. Olhei assim, quem são as pessoas que eu mais gosto de como se vestem? Então eu separei quatro nomes, assim, do Instagram, e eu fui salvando fotos aleatórias, assim, sabe? Aquelas fotos que eu olhava, que eu mais gostava, assim, da pessoa. Então eu fui salvando, salvei várias, e daí juntei todas elas, e daí nisso eu consegui identificar bastante coisa em comum delas. Aí eu falei, opa, talvez eu ache isso interessante, né? A todos os links, eu vou deixar o link do Pinterest da Bru aqui também, pra vocês irem lá conhecer, pra ficar mais fácil. Mas, então você fez esse processo, e depois você veio pro armário fazer aquela limpa, e tirar as coisas que não faziam sentido. Você tinha meio que um guia já do teu Pinterest, do que você queria deixar, como que podia fazer, né? É, foi mais ou menos assim, foi inconsciente, sabe? Não foi uma coisa assim, ah, primeiro eu vou pro Pinterest, e depois eu vou pro guarda-roupa. Eu sabia que eu precisava mexer no meu guarda-roupa, mas foi no Pinterest que eu comecei a olhar algumas coisas, ver algum conteúdo, né, tipo, os vídeos seus, o que eu usaria mais, o que eu não usaria. Então eu fui tirando e ficou muito mais fácil, sabe? Porque, assim, por exemplo, algumas roupas que eu já tiraria de cara, assim, de olhar outros looks, de ter inspiração, ter referência, ver teus truques e tudo mais, mas, opa, não, essa peça é muito mais versátil do que eu imagino. E teve muitas coisas que estavam acumuladas aqui, né? Vida que segue. Então eu cheguei aqui nesse momento no armário da Bruna, com o armário já bem mais clean, ela já fez essa limpa, ela já tem um pouco das referências do que ela quer montar de looks, e hoje estou aqui para um me ajuda guide. A Bruna vai escolher três peças, na verdade eu vou montar três looks pra ela, então ela vai escolher três peças, e eu vou montar looks diferentes, com um novo olhar dentro do armário dela. Tá empolgada, Bruna? Tô. Tá me parada? Tô, eu tô assim, já tipo, querendo pegar peças que eu não saberia sozinha, sabe? Sim, tá, é isso mesmo. Vou aproveitar esse momento. Então fechou, vamos lá? Vamos. Mudanças de planos. Eu vou pegar uma que eu sempre uso, sempre uso, é meu uniforme, eu não tiro do corpo, mas eu vou fazer um desafio pra ver se a guide monta alguma coisa diferente com ela. Esse cropped nunca usado, hein? É novo, e eu quero já saber quais são as possibilidades que eu posso fazer com ele. Me ajuda, guide! Essas daqui são as peças que a Bruna separou, então tem esse cropped bem maravilhoso, que é novo no armário dela. Essa blusinha que só eu já vi ela usando várias vezes, mas vamos reinventá-la. E essa calça que é de veludo, ó. Eu tenho uma calça de veludo também e adoro. Deixa eu conhecer, então, o que que temos nesse armário. Tô tentando achar coisas coloridas, porque é meu jeito de fazer looks, né? Tudo bem que o estilo da Bruna, pelo que ela me mostrou no painel dela, tem muito preto e branco, mas também tem uns pontos coloridos, tipo um ponto de vermelho e tal. Então, acho que vou trazer esse daqui para o lookinho que vamos montar. Música 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 Se inscreva no canal. E aí, Bru, o que você achou deste primeiro look? Gostei, mas assim, me surpreendeu também, porque pra mim é provável até pensar na camiseta e na calça. Porém, essa terceira peça, que é o que faz a diferença em tudo, a terceira peça, a faixa, não era uma coisa muito provável na minha cabeça. E outra coisa é que essa calça de veludo da Bruna, ela tem uma boca sino, mais larguinha. E eu falei pra Bru que eu tenho uma igualzinha, só que a barra da minha é fechada, então eu dei a dica pra ela, em vez dela fazer a barra e só cortar, porque tá um pouquinho comprida, ela fazer uma barra mais esportiva. É, e que daí eu usaria muito mais também, né, porque desse jeito eu quase não uso. E daí, Bruna? O que você achou de um look com duas cores? E duas cores que eu nunca usaria, eu acho, mas eu gostei muito, tipo... Eu sei que essa saia nova no seu armário, né, uma saia vermelha e tal, mas você falou que tinha pensado em usar ela com cores mais sóbrias. Preto, branco e cinza. Porque daí, assim, na minha cabeça, tipo, vermelho já é a cor suficiente do look, mas não pra guide. Sim, eu gosto muito de brincar com as cores, mas eu tava falando pra Bruna, pra dar uma equilibrada no look dela, que ficou um pouco mais romântico, colorido, assim, e o estilo que ela tinha salvado lá não era tanto, assim, eu peguei algumas peças que eram mais rock'n'roll, tipo o colar, que é mais rock'n'roll, mais pesado, o sapato que tem um salto tratorado, Então, nesses detalhes, eu trouxe o estilo da Bruna, e é assim que a gente vai montando o nosso estilo. E aí, Bru? Último look, eu fui um pouco mais ousada. Ousada, é essa a palavra. Coloquei um crop, pedi uma saia mais curtinha, pra dar uma equilibrada, um tênis. Gostei. Gostou? Uhum. E uma coisa que a gente encontrou no armário da Bruna foi o tal do amarelo, que ela falou que gostava, que não tinha, e tem nos acessórios. Tem brinco, tem esse laço aí que a gente fez no cabelo, que na verdade é uma... Uma faixa. Uma faixa, normal, linda, maravilhosa. Uma faixa legal, sabia? É que eu não tinha muito essa visão do acessório compor o look, quer dizer, compor o look sim, mas eu não consigo ver, não via ele, sabe? Então, tipo, ah, tenho que ter cor, eu pensava só na roupa, eu esquecia de colocar, não, posso colocar cor no acessório, eu posso definir meu estilo no acessório, sabe? Essas coisas assim, de brincar. E ficou muito legal como que a gente fez agora, que ficou um ponto amarelo, fez só um charme no look, e eu adorei. E aí, Bruna, o que você achou da experiência de alguém montando looks pra você, como é que foi hoje? Sabe que foi a primeira vez, né? Que alguém invadiu o meu guarda-roupa, a primeira vez. Tô lisonjeada. Eu gostei bastante da experiência, eu achei, assim, bom, eu acho que as pessoas que estão assistindo aqui vão se identificar. Se você se identificar com o que eu vou falar aqui, comenta aqui embaixo que você concorda comigo. Eu sempre consumo teu conteúdo, que eu assisto teus vídeos, porque, assim, eu sou inscrita, né? Eu sou inscrita real, assim, aquela que assiste todo dia que você posta um vídeo. E aí, o que acontece? Eu me surpreendo porque, às vezes, alguns truques, algumas coisas que você indica, dá truques, enfim. Enfim, é coisas que eu não esperava, sabe? Coisas que eu nunca, tipo, tava na minha cabeça. E são coisas que, às vezes, eu tenho em casa, sabe? Então, nossa, possibilidades infinitas que eu desconhecia. Então, eu acho que é bem isso que aconteceu nos três looks. Todos, teve alguma coisinha, assim, ou metade do look eu faria, entendeu? Tipo, que nem da calça e da outra camiseta. Mas eu não colocaria uma por cima, sabe? A terceira peça. Então, teve muitas coisas em todos os looks que você, tipo, me abriu os olhos. Eu fiquei, assim, feliz. Fiquei bem feliz mesmo. E eu fiquei muito feliz que você me convidou pra vir no seu armário. Que você aceitou que eu viesse aqui, que você topou fazendo os looks. Pode vir sempre, pode vir sempre. Quando tiver evento, quando tiver festa. Todo dia, né? E de dentro do armário. Pode por WhatsApp, assim. Acordei aqui, de hoje eu vou dar um rolê. Você abre o armário e sai eu de dentro. Se vocês gostaram muito de ver a Bruna por aqui, querem ver mais looks com a Bruna, deixa nos comentários. Por favor, deixa, porque eu quero voltar, tá? Então, colabora com a minha pessoa, porque eu quero aparecer. Porque elas querem aparecer. Não, mas não pelo aparecer. Mas eu, assim, tinha muita coisa na minha cabeça, por ser plus size e por não encontrar roupas, que era muito fechadinha. E agora estão no novo mundo. Um muda com guide. Com ajuda guide. E vai lá no canal da Bruna, que a gente fez um vídeo muito legal, provando a mesma peça em pessoas diferentes, no caso, né? Sim, e looks diferentes também, né? Estilos diferentes. Ficou muito legal esse vídeo. E vai lá assistir, se inscreve no canal da Bruna, segue a Bruna no Instagram pra se inspirar. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!